Canal Dublo Imitando apresenta Globo, deu férias para o ABC Este vídeo é patrocinado por Investidores da Bola Quer ter uma renda extra fazendo o que mais ama? Vendo e acompanhando os jogos de futebol? Aprenda todas as técnicas do zero Com mais de 50% de desconto Não perca tempo Link na descrição E o ABC na ilusão, achando que ia dar uma peia no Globo no frasqueirão, não foi não? Mas eles se lascaram O ABC até que pressionou um pouquinho Mas estava descalibrado demais E esse lance duvidoso, Chico? É, mas o Vá não chegou nem na série B, que dirá na D A burrinha continuou pressionando Mas o pé dos cabos estava mais torto que bambu de berimbau Ei, timezinho sofrido, esse do ABC Até que enfim saiu o gol Tiaguinho fez sem querer E foi um frangaço, Chico Eu vi, João Mas como diz o velho deitado Quem ri por último ri melhor Pouco tempo depois, a TV Globinho começou a estragar o sonho da burrinha Um a um E esse placar já eliminava o ABC Fim de papo no salão de festa Só chororou no balde E tchau sonho da série C Agora só resta ficar em casa e esperar a vacina do Corona Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera